Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de produzir um vídeo aí muito legal, tá galera? De como que faz para estar encontrando todos os itens aí do assentamento, beleza? Então acompanhe lá, se caso você tiver com essas dúvidas, né galera? Deixa eu colocar isso daqui Nesse vídeo de hoje, eu acabei de craftar algumas bancadas aqui Eu quero mostrar para vocês para que elas servem, tá mano? Trazer, esclarecer algumas dúvidas aqui Esse vídeo será muito importante e ficará na playlist aí do assentamento, tá? Então toda vez que você tiver alguma dúvida sobre esse local aqui Visite essa playlist aí, tá galera? Ou vá na descrição aí que vai ter o... Deixa eu deixar a bancada até aqui, né? Que vai ter vídeos novos adicionados, tá? Então olha aí galera, o que a gente... Essa bancada aqui, mesa de composição Eu já tenho os itens mostrando para você qual que é o... Como que grafita ela e tudo mais Os bugs aí para você poder estar... Para poder estar te ajudando, tá? Então com essa mesa de composição aqui galera É extremamente importante que você guarde aí os fios de alumínio, tá? E para você poder estar produzindo isso daqui E a mangueira de borracha pode ser encontrada em expedições ali A gente consegue de uma forma simples, tá? Então essa bancada aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Ela é nova aí, ela vai estar aqui, ó Cadê? É difícil... Aqui ó, a montagem está na oficina, né? Então foi essa daqui Agora não dá mais para ver o craft dela, né? Você vai ter que estar assistindo a playlist aí, certo? Quando a gente fazer... Depois eu vou fazer essa daqui, né galera? Essas outras ali Quando eu tiver com todas as bancadas montadas Ou encontrar algum print parecido Eu trago aí para o canal, tá galera? Tudo atualizado aí as bancadas E outra... Cadê? Eu tirei ela daqui Que tem uma porta ali Eu coloquei aqui, olha aqui Coloquei ela para cá Mesa de trefilação, né galera? Essa mesa de trefilação aqui Que vai fazer os fios de ferro, né? E se caso você não tiver fios de alumínio Mas tiver a barra de alumínio monte, né? Se você tiver transformado tudo em barras de alumínio Nessa bancada aqui Você consegue estar transformando ela aí, né? Ela é aqui em fundição, tá? Deixa eu clicar aqui Fundição, certo? Ela vai estar aqui, ó Cadê? Limite Aqui, ó Essa da bancada aqui É que eu já... No vídeo anterior Eu mostrei o craft dela, né? Uma outra coisa aí Que o grande Salatiel mandou aí para a gente Né galera? Caso você não se atentou Aqui só vai até o level 20, né? Porém, você consegue estar evoluindo o personagem Até o level 30 Quando você evoluir O seu alojamento Para o nível 2, tá? Eu vou mostrar aqui agora Quando você clica Feita no moedor A partir de qualquer tábua, tá? E eu vou mostrar aqui Através dos prints Que me mandaram, beleza? Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nesse bolo aqui Para ver Tá vazio, certo? Então deixa eu mostrar Algumas coisas aqui Cadê? Cadê? Deixa eu... Cadê a tela do meu computador Display Deixa eu só tirar a tela do jogo Aqui, ó Pronto Tá mostrando agora para vocês aqui, tá? É... Deixa eu clicar na minha primeira imagem Aqui, ó Essa primeira imagem aqui, tá? Que é a... O que o Salatiel tinha mandado Mas eu já tenho já Essa bancada, né? Mandou? Beleza? Essa outra daqui, ó Que é o moedor ali Que vai precisar da conexão, tá? A conexão eu estou com um vídeo aqui, ó Ó, então um desses daqui, ó Vai fazer uma serra... Duas serragens, tá? Então extremamente importante aí para você Tá, galera? Olha aí, ó Como é que funciona, tá? Aquele moedor ali, ó E a fiação vai precisar desse cabo, né? Dois dele, ó Você vai fazer E vai fazer a ligação aí Dos cabos Beleza, galera? Olha aí como é que vai funcionar Certo? E eu vou estar mostrando para vocês aí Ok? Olha aí como é que é legal, né? Beleza? Agora deixa eu mostrar o vídeo para vocês Que eu estou separando Que eu separei aqui da Da Kifir Games Que dá para a atualização É porque Ela mostrando aqui O cabeamento, né? Deixa eu colocar aqui Cadê? Fazer um Para frente Aí, ó Acho que vai ser nessa parte Tá vendo que um monte aqui Precisa de energia Para estar funcionando? Então essas bancadas A gente vai conseguir colocar elas, ó Ó São várias bancadas ali De água Tá vendo? Ó o cano Deixa eu colocar uma Numa velocidade menor aqui Galera Para vocês conseguirem ver melhor Tá vendo, ó Olha aqui, ó Certo? As bancadas ali Olha lá A gente coloca ela, né? Essas bancadas que pedem aí energia Aí coloca Pode estar colocando o gerador próximo, né? Ou que nem aquela bancada ali Aqueles canos, ó Provavelmente a gente precisa daqueles canos lá do laboratório, né? Então guarde aqueles canos que a gente encontra no laboratório, né? Guarde eles Ah, eu já tava quase jogando alguns fora Deixando pra trás, né? Então vocês viram ali E o cabeamento, né, galera? Olha aqui, ó A gente vai fazendo esses cabinhos aqui, ó Vai precisar de muitos, né? Pra falar a verdade, ó Olha lá Ele tá fazendo aqui E ele vai ligando, ó As máquinas ali Através deste cabo Beleza, galera? Tá, eu vou deixar produzindo aqui, ó Deixa eu ver se já produziu já também É, este vídeo aqui Deixa eu até deixar meu likezão aqui Deixa eu ver se já produziu ali na bancada Aí eu faço um desses cabos aqui E a bancada eu acho que eu ainda não vou ter, né? Pra poder tá Deixa eu ver se eu tenho o craft aqui pra fazer a bancada Cadê a oficina? Aqui vai precisar de... Tá, moedor Tá, não vou ter não Tá, galera? Aí vocês entenderam ali, né? Tem um que vai precisar da eletricidade Deixa eu ver se eu tenho algum aqui Tá, moedor Beleza galera Eu não vou ter o material pra produzir Mas é aquelas rodanas Eu gastei tudo ali Transformador esses aqui Que vai precisar de energia Que foi aquele print que eu mostrei pra você Você vai colocar ela por exemplo aqui E liga ela através do gerador Você pode estar arrumando um espacinho ali Coloca o gerador no chão Beleza? O meu gerador ele tá aqui Aí você pode estar Ainda bem que eu fiz essas paredes Cara eu fiz sem intenção isso daqui Parece que vai ser super produtivo Vou colocar a bancada aqui, o gerador aqui fora Caraca eu fiz sem intenção nenhuma Tá vendo aqui fora? Eu posso estar colocado na bancada aqui E ligando o gerador através Caraca eu fiz o layout ali Futuramente quando eu tiver com todos esses negócios Vou estar mostrando esse layout Aqui vou trazer um layout bem bacana Espero que esse daqui ele funcione De uma forma bem legal Durante esse tempo todo Deixa eu ver se ele vai Não, ele não dá pra colocar ele ali Então galera Vamos dar um salve aí pro grande Bruno Membro dark Parceiro do canal Obrigado pelo apoio O grande Bruno aí Demais E os membros aqui Dark core também Todos os membros Dark aprendiz também Inscritos do canal Todo mundo que assiste as lives Aí mano Obrigado mesmo Os moderadores Aí os grupos Beleza? Vocês são demais aí Tá? Todo mundo que tá acompanhando aí Galera E os membros dark core aqui Deixa eu colocar aqui no nível atual É o Temur Emily Grande Casquinha Riquelme Jailson A Pantinha Adriano Oliveira Grande Freque Cara Karina Jonas Misael E o De Bruno Obrigadão mesmo pela presença de vocês aí Todo esse tempo Durante Essa jogatina aqui De last day Né galera Obrigadão aí Tamo junto Grande abraço E fui Tchau 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 Tchau, tchau.